Eu hoje, assim, na Rugido, a gente tem uma mentalidade muito de... A gente é... Até desculpa a palavra, mas eu gosto de pessoas que são taradas por resolver problemas, sabe? A gente tem muito essa mentalidade, tipo... Cara, a gente tem que... Beleza, tem um problema aqui, como é que a gente resolve? O profissional dos anos 2000 é o resolvedor de problema, né? Um pilar da gente muito forte é como é que a gente resolve esse problema, sabe? Pro cliente, a gente tem muito o pilar do servir. Porque esse é um diferencial em tempos de inteligência artificial, de... A gente tem... O nosso diferencial é ser estratégico, né? É conteúdo intencional e estratégico que vai gerar o posicionamento e que vai gerar a venda, não só sair postando. E o segundo diferencial é o servir, porque... Exato. Meu, o cara, o nosso cliente, ele não tem tempo praquilo. Então, eu crio uma equipe, eu faço a gestão dessa equipe, né? Ele não precisa criar uma equipe inteira, interna e com trocentos talentos ali. Ele não precisa se preocupar com o que vai pro ar. A gente cria tudo isso pra ele. A gente edita, a gente cria, a gente pesquisa. Então, o servir tem que ser um pilar muito forte pra gente. E no servir, tal, resolver o problema. Que é o que vocês fazem, né? Sim, exatamente. É o dia-a-dia. É, na verdade, a gente vê a mesma ótica, só que da ótica de tecnologia. Só que da de tech, exatamente. Você pensa, poxa, como que eu faço? Gasto horas fazendo esse processo, ou eu tenho 50 pessoas pra fazer essa atividade. Será que não dá pra automatizar? Exato. É exatamente a mesma coisa, só que do outro lado, né? Exato. Conta como nasceu a versão. Boa. Eu até vou detalhar um pouquinho mais o que o Rafa falou. Vocês se conheceram... Veio aquela música. Gente, os dois estão casados, pelo amor de Deus. Respeito aí as esposas, né? Tem filhos e tal. É uma brincadeira aqui. Mas, como foi? Aí vocês se conheceram na MBA, rolou aquele match. Era o seguinte, lá na MBA de gestão de projetos, eu era do fundão e o Rafa era da primeira fileira. Porque eu já tava na quinta. Mentira, o Rafa tem toda a cara de ser do fundão. Nada. É, meu, ao contrário. Esse cara, ele era muito dedicado. É o nerd do nerd do nerd. Muito dedicado. E eu também sou muito dedicado, nunca faltei. É sério. Mas você era do fundão. Só faltava se realmente eu estava muito ruim. O cara com cinco MBAs era o bagunçado do fundão. Tem que entender que eu sentava na frente só porque eu uso óculos. Mas tudo bem. É mentira, é mentira. O cara era muito dedicado. E aí, eu tinha um grupo. Eu gostava do meu grupo ali, que a gente fazia trabalhos e tal. E a FIAP tem o que a gente chama de Startup One. E essa Startup One, você cria uma startup. Pô, a minha cara. Cria uma startup dentro da FIAP pra competir entre todas as MBAs. Cara, competir. Exato, tudo ligado. Startup, competir, MBA. Pronto, temos a trinca. E na MBA Tech, cara, não tem como dar errado. E eu falei, eu quero ganhar esse troço. Não adianta. É meu, esse prêmio já é meu. Esse prêmio é meu, esse dinheiro é meu, essa viagem é minha. Você assistiu o documentário do Arnold Schwarzenegger? Pode... Desculpa, Jay. No meio da live, de repente, surge um alarme. Você assistiu o documentário? Ele é esse cara, que ele viu o negócio e ele falava assim, cara, tipo, tô visualizando aqui, o troféu é meu já. É isso, eu queria. Isso aí. Eu ia chegar na banca, eu queria fazer. E o meu grupo, eu sabia que não ia conseguir com ele. Aham. Porque eu queria muito e eles não. Ou seja, não tinha sinergia. É, eu tive essa mesma coisa. Aí o Rafa, no outro grupo, eu falei, caramba, ele tá muito mais dedicado que os outros do grupo dele. Ele que apresenta. E na MBA era o negócio. O professor falava o seguinte, meu amigo, eu quero saber aqui quem quer falar de alguma coisa. Eu, eu, eu. Sabe aquele aluno trouxa? Era eu. E o Rafa também tinha essa pegada. Ele gostava de participar, ele gostava de fazer as coisas certas. Olha a comunicação aí. Quer saber? Eu vou lá na cantina, lá no intervalo, eu vou chamar o Rafa pra trocar uma ideia. Aí chamei pra trocar ideia justamente pra ter uma estratégia de diálogo com ele, pra a gente conseguir fazer juntos. E aí ele falou, pô, eu queria ir bem naquela estratégia, mas no grupo... Ele já falou. Aí a gente falou, caramba... Ele já chegou chegando em você. Matou a pau. Quem deu a ideia foi eu. Olha. Eu cheguei nele pra preparar. Você nem contou pra ele, pô, eu ia te chamar, você já... E ele já chegou. Eu falei, é gol. É gol. É gol, Brasil. E aí a gente falou, não, vamos abandonar o nosso grupo, vamos fazer uma dupla. É. Pra ganhar. Eu vou me eliminar aqui os... Os... O ruído. É isso. E aí a gente... Não que as outras pessoas eram ruins, eles não queriam ganhar. É. Então, é isso que eu tô falando. Vamos eliminar a galera que tá só querendo... A galera tava ali, tipo assim, ah, por exemplo, no meu grupo... Quero o bônus, mas não quero o ônus. É, tipo assim, eu quero só o meu diplominha aqui, vou passar na média, tá tudo certo. E eu falei, não, cara, eu quero esse rolê aí, o Dani também. E aí a gente foi pra cima. Aí a gente começou a trabalhar e o trabalho foi muito boa. Pena que a nossa ideia da startup não era boa. Tá. Era até legal, engraçadinha, mas não era fantástica. Não tinha um termite marketing legal. Só que a gente tirou 10 na apresentação, tirou 10 no startup. A gente fez uma apresentação incrível pra banca. A gente chegou nos top 30. É. Apresentamos. Foi lindo. É. E aí a gente começou a se juntar, a gente já fazia uns encontros no Starbucks, ali do Center Norte, e a gente começou, vamos continuar esses encontros aí, só que a gente precisa fazer alguma coisa junto. Sim. E a gente falou, ó, Rafa, eu já tenho uma empresa, eu quero, eu já tenho uma parada aqui, mas, e você... Eu já era gerente de sistemas de uma outra empresa. Gerente de fábrica de software, que é empresa de sistemas, numa empresa ferrada. Falou, caramba, a gente tem tudo pra criar nossa fábrica de software e fazer as coisas boas que as grandes não estão fazendo e com preço justo. É, foi aí que foi o gatilho. Acho que tem muito a ver com o que você pensou, do tipo, o que a gente olhou? Eu era gerente de uma fábrica grande e tudo era muito caro. Cara, vocês fizeram o Nubank das fábricas de software. Exatamente, exatamente isso. A gente olhou e falou, cara, o cara pra fazer um RP, ele paga meio milhão de reais. Cara, dá pra fazer isso com cem mil. Peraí, por que a gente tá cobrando meio milhão? Então, o foco era justamente isso. Tem como baratear? Deixa eu servir o meu cliente com um software de qualidade, com um time top, só que ao mesmo tempo, sem custar pra ele o que custaria uma fábrica de software premium, que vai querer que você faça a linha de código do zero. Uma das coisas que a gente tem muito, principalmente hoje, é aquilo que a gente começou falando, é nem tudo precisa ser feito do zero. Às vezes você pega uma plataforma aqui, uma coisa ali, só liga as duas e acabou. Em vez de você gastar 300 mil reais, você gastou 50. Entendeu? E a mentalidade que a gente queria impor é que as empresas tivessem... E pra vocês também sai muito mais barato, porque vira a hora de trabalho, em vez de virar, tipo, trocentas mil horas de desenvolvimento... E não adianta arrancar dinheiro daquela empresa e ele não ficar com a gente e confiar na gente por um longo dos anos, sabe? É, 99% disso. Cara, isso é muito a mentalidade da rugida. Às vezes eu viro pro prospect e falo assim, ó, eu não vou te prometer isso. Porque isso aqui, eu não vou te enrolar por não sei quantos meses e depois não vou te entregar e vou sair queimada. Ontem eu fiz uma reunião com o cara, o cara falou, pô, tal empresa X, os caras ficaram comigo prometendo não sei o que, nananana. O cara só detonou a empresa. Por que isso? Porque eles enrolaram por X meses lá falando que... Eu falei, cara, você me desculpa, mas eu vou ter que te falar a verdade. Nenhuma empresa pode te prometer isso porque o seu negócio é muito específico. O cara vende, tipo, um negócio de luz que vai dentro do edifício e não sei o que. Você não vai conseguir vender isso na rede social, cara. Exatamente. Você vai conseguir construir uma imagem, um posicionamento. Mas vender isso por lead, por captura de lead, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Enfim, então é muito isso. É o falar o que... Tá bom, ó, eu consigo te entregar isso. Exatamente. Isso aqui eu não consigo. Isso aqui eu consigo de um jeito mais fácil, mais barato. Exato, entregar de acordo com o momento do cliente, né? Exatamente, estrategicamente, com o cliente. Exato. E só pra você entender o quanto isso fez sucesso, as empresas começaram a confiar na gente, que a gente realmente entrega o que eles precisam e não o que eu estou enfiando pra eles, porque... É foco no cliente. Exatamente, é foco no cliente. Carlos Bush, meu ídolo, que é nosso especialista em colocar o cliente no centro, diria, pô, isso é o cliente no centro, né? Exatamente. E aí, só pra você entender a magnitude desse negócio, começou a dar muito certo. A gente começou pequeno... Aliás, ele vem aqui no Regido Cash, tá? Hum, desculpa. Ah, aí sim. A gente já acordou pra eles. Uma das coisas, a gente já acordou pra eles. Ah, é? É, já fizemos trabalho. Olha, que show, que show. E aí, a gente começou, eu e o Rafa, um cliente pequenininho, aí veio cinco pessoas, e tal, e a gente começou essa, de verdade, operação em janeiro de 2018, com um cliente pequenininho, e hoje estamos com 70 pessoas. Que animal! Então é muito pouco tempo pra muita gente. Gente, quando volta? Foi abril de 2019 que a gente começou a operação, que o time entrou foi abril de 2019. É isso, e a Verso, ela foi, mudou de nome assim, porque ela vai fazer isso, a gente tá no quarto ano de operação. É, a gente abriu a empresa em 2018, e começou a operar de verdade mesmo em 2019, e são poucos anos, 70 pessoas. Demais, gente, parabéns. É muito rápido as coisas acontecem. Parabéns. Mas o foco é isso, eu acho que o resultado... Isso é a Verso. Aí... Aí a gente teve um outro problema. Eu buguei com duas coisas, né? E você falou, eu codei, a gente já codou pro Bush. Você viu que eu dei uma bugada, né? Você já gerou o código, você já programou. A gente já programou pro Bush. Ah, tá, obrigada. Eu dei uma tela azul aqui. Você viu, né? Que eu fiz uma cara, eu já codei. Aí depois eu entendi. Codei, codei, código... É, isso. É, aí de um bug, entre aspas, aliás, nasceu a Devaria. Isso aí, exatamente isso.